Fala, Big Player! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre programação, mas não se preocupe, nada muito avançado. O que eu quero apresentar para vocês aqui é aquela noçãozinha básica, para você, às vezes, se safar de alguma coisa. Você não precisar depender de ninguém por causa de alguma coisa que você viu dentro do seu gráfico. Puxa, se aquilo ali acontecesse, seria bem legal. Se aquilo outro acontecesse, seria bem legal. Então, vou mostrar para vocês aqui, de uma forma simples, objetiva, escrevendo aqui em português, dentro da linguagem de programação do Profit. Essa é uma vantagem. Quem tiver uma noçãozinha básica sobre construção de algoritmos e tal, vai conseguir fazer alguma coisa. Quem não tiver, sem prestar atenção, uma coisinha ou outra já vai sair aí. Beleza? Então, primeira coisa, eu já estou com o nosso gerenciador aqui aberto. Para abrir ele é muito fácil, mas antes disso, você vai ter que fazer uma coisinha só. Sapeca o dedo no like, que o vídeo é muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal e assine aquele sininho lá, você vai receber notificações de vídeos que eu coloco aqui quase todo dia. Quando dá, tem vídeo aqui. Beleza? Vamos aqui para a programação. Se você não sabe abrir o gerenciador, é só vir aqui em estratégias. Gerenciador de estratégias tem dois. Gerenciador e o editor. Para você abrir um novo, você já pode vir direto no editor. E aí, ele abre um para você. No caso meu aqui, eu não vou precisar, posso até fechar esse aqui. Eu já estou com um aberto aqui. Vou deixar aqui a tela maior, tirando esses histogramas ali, para vocês acompanharem diretamente aqui só o nosso editor. E vamos começar do zero. Beleza? Então, vamos lá. Se você quiser colocar, por exemplo, alguns parâmetros dentro da sua estratégia, a primeira coisa que você tem que colocar é uma palavrinha chamada parâmetro. Beleza? Você deixou essa palavrinha lá. O que ela vai significar? Digamos, por exemplo, se você quer um cruzamento de duas médias. Você pode colocar assim, média rápida. Média rápida. Eu coloquei acento, não precisa, tá? Média rápida. Aí você coloca, dentro do parênteses, o valor da média que você quer, por exemplo, 9. Seria sua média rápida. E sempre finaliza qualquer inclusão de dado com ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Beleza. Aí, você quer um outro parâmetro, que seria, por exemplo, uma média lenta. M, lenta. Certo? E a média lenta que você quer é a de 21. Beleza? Você foi lá e deu os nossos dois pontinhos aqui. Então, aí você já criou parâmetros. Por que criar esses parâmetros? Digamos que você faz ali uma estratégia bem bacana, mas você quer testar outras médias. Então, você coloca esse parâmetro lá para que você teste outras médias. Uma média de 5, uma média de 6. Então, você só mudar essa conjuntura entre a média rápida e a média lenta, você já vai conseguir fazer esse trabalho. Beleza? Partimos aqui do parâmetro, que é a primeira coisa. Para você terminar de fazer os parâmetros, você tem variáveis, que vão ter programações que vão ter variáveis e outras que não vão ter variáveis. Para colocar a variável, é só digitar var, né? E digitar uma variável aqui, por exemplo. Digamos que eu vou fazer aqui, ó. O valor da média rápida, tá? Então, eu coloquei aqui o valor da média rápida. Então, VMR e coloquei o valor da média lenta, VML. E elas são de que tipo? Elas são do tipo real, tá? Isso aqui, como é que vai funcionar? Se você vai fazer qualquer tipo de cálculo e tal, você pode colocar do tipo real. Se você for colocar cores ou alguma coisa, você vai colocar sempre do tipo inteiro. E se você for fazer uma pergunta, se isso é verdadeiro ou falso, ela é do tipo booleana, tá? Então, são os principais jeitos que você pode colocar aqui, né? Em inglês, seria tipo float, né? Tipo integer e tipo boolean, tá? Então, no português, é isso que você coloca. Então, no caso aqui, como vai ser uma continha, eu vou colocar lá o valor delas. Ela é do tipo real. Terminei, ponto e vírgula. Beleza, então eu já tenho o quê? O meu parâmetro e eu já tenho aqui o ponto onde eu vou definir o valor dessa média. Tem vezes que você não vai precisar disso. Eu estou colocando aqui só para introduzir mais coisas, tá? Beleza. Então, vamos começar aqui realmente a desenvolver todo o nosso sistema. Então, eu preciso de ter o início. Sempre colocar início. Beleza? E colocar o fim. Eu gosto de colocar as iniciais sempre maiús e sempre o ponto de vírgula lá para a gente finalizar. Dentro desse início e fim é onde você vai começar a fazer a real programação, né? Então, vamos começar aqui a fazer uma real programação. Então, o que eu quero? Eu quero que tudo que estiver abaixo das duas médias seja venda e tudo que estiver acima das duas médias seja compra. Então, vai pintar de vermelho para baixo das médias e verde acima das verdes. Então, vamos lá ver o que a gente pode fazer, né? Depois eu vou mostrar para vocês o ponto de cruzamento, como é que você raciocina com relação a isso. Então, vamos primeiro aqui nesse ponto. Aí, o que eu faço? Eu coloco assim, ó. Se, primeiro eu tenho que colocar o valor, né? Então, qual é o valor de VMR e VMR? Então, o valor da média lenta, da média rápida, VMR, vai ser igual. Então, é dois pontos igual para você definir um valor, tá? E ela vai ser uma média, certo? Se eu deixar só o nome média, ela será a média aritmética. Se eu colocar EXP, ela será média exponencial. Vou trabalhar com aritmética mesmo, então eu coloco só média, tá? Abro um parêntese, né? E vou colocar assim, ó. O M rápida. Por que eu estou colocando M rápida? Eu quero pegar o valorzinho do meu parâmetro aqui, ó. Então, eu repito aqui para que toda vez que eu mudar, ele me faz um novo cálculo da média, tá? E eu vou sempre me basear nos fechamentos dessas médias. Então, eu dou vírgula e escrevo fechamento. Fechamento. E fechei aqui, ponto e vírgula. Ou seja, já calculamos o valor da média rápida. E aí, ele está me reclamando aqui, ó, em vermelhinho, que tem algo errado. Por quê? Porque eu abri um parêntese aqui, ó, e não tinha necessidade. Então, ele já reclama e dá um pontinho vermelho lá. Beleza. Dou enter aqui. E o valor da VMS, né? VM, eu chamei de VML, né? Que é a média lenta. Dois pontos igual. Aí, eu vou ter o média, mesma coisa. Aí, qual vai ser o valor agora? M lenta. M lenta, que é o valor que eu coloquei ali para a média lenta. Será 21, o caso aqui. E o fechamento dela também. Beleza. Fiz isso, ponto e vírgula. Já calculamos a média rápida e já calculamos a média lenta. Beleza? Até aí, entendido? Calma, bem devagarzinho, para vocês entenderem tudo. Depois que eu calculei isso aqui, eu gosto de fazer para ficar mais organizado. Já que eu vou fazer um novo cálculo, eu dou aqui um tab, eu puxo um pouquinho o meu gráfico para cá e dou outro início e outro fim. Porque aqui vai ser o ponto onde eu vou fazer a definição de cores. Se você preferir, você pode dar um espaço assim, ó. E em cima aqui do início, você coloca o que você está fazendo. Então, eu posso colocar aqui, ó, essa chavezinha, tá? E escrever aqui, regra de coloração. Então, aqui nesse ponto, eu vou fazer a regra de coloração. Fecho essa chavezinha, que é só um comentário que eu estou fazendo na minha programação para que fique mais ordenado, para que fique mais organizado, tá? Então, beleza. E dentro agora do início e fim, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar as perguntas que a gente vai fazer para o sistema, para que ele observe isso no gráfico e represente isso com cores ou com plotagens e coisas do tipo. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui duas coisas. Regra de coloração. Eu vou colocar aqui, ó, se, tá? É, abro aqui, o fechamento, se o fechamento dessa média for maior, tá? Do que a minha média rápida, né? Ele for maior do que a minha média rápida, que é VMR, esse é o valor da minha média rápida. E, além dele ser maior do que a minha média rápida, ele também for o fechamento do nosso candle, tá? O fechamento também for maior do que a minha V média lenta, o que vai acontecer? Ele vai pintar a barra. Então, o comando é paint bar, tá? Ele faz pintar a barra. Abro o parênteses e escolho uma cor para essa barra, né? Todas as cores, se você não sabe como achar, elas estão aqui, ó, nesse pi, né, matemático aqui, ó. Você vem aqui, tem a coloração. E aqui tem as cores que já são nativas aqui do Profit. Sempre começa com CL e tem alguma coisa. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, se ela for positiva, eu vou colocar aqui, ó, o CL lime. Quer ver como é que ele tá aqui, ó, escrito? Ó, CL lime, que é o verde limão. Então, eu dou CL lime e fecho esse parênteses e dou ponto e vírgula. Só que tá vendo que ele marcou de vermelho? Porque faltou falar assim, se isso aqui é aqui, então eu faço alguma coisa. Então, tem que colocar, ó, então, pinte a barra de verde. Então, português bem claro, raciocínio rápido e tal. Se o fechamento fizer isso, ele vai pintar de verde. Se não, ele vai pintar de outra cor que nós vamos fazer aqui agora. Então, esse é o primeiro parâmetro. Vamos ver se esse parâmetro já deu certo? A gente salva aqui, tá? E eu vou colocar o nome aqui. Eu vou colocar assim, ó, tutorial 1. É, 1, tá? Vou salvar. Então, eu salvei já aqui. Já existe um nome, ó, pra essa minha regrinha. Vamos ver se ela funcionou? Eu clico com o botão direito em cima aqui. Dou inserir regra de coloração, mais. E digito lá, procurando tutorial 1. Ela já aparece aqui pra mim. Cliquei nela, coloco dentro do gráfico. Dou adicionar, dou ok. E pronto. O que ele já tá fazendo aqui? Ele já tá printando pra mim o que ele fez em cima da média. Se tiver em cima da média, ele vai printar isso aqui. Beleza? Beleza. Então, temos aqui já o primeiro resultado daquilo que nós estamos fazendo. Vamos partir aqui agora. Se não, né? Ou seja, se ele não for essa condição, eu tenho um se não. Então, se não, se... Por quê? Se não... Aí eu vou fazer uma nova pergunta pra ele. Se... Todos esses fechamentos aqui. Então, eu posso copiar isso aqui, ó. Dou um CTRL C. Posso copiar até essa linha inteira, ó. CTRL C. E coloco ele aqui, ó. CTRL V. E faço um contrário. Eu mudo o sinal. Se o fechamento for menor do que essa média. E também for menor do que essa outra média. E agora eu vou mudar só a cor. Só que você observa que o se não, ele ficou com um traço embaixo. Sempre que você for trabalhar com o se não, você tem que tirar o ponto e vírgula. Por quê? Porque aquele comando, ele deu continuidade. Ele não chegou ao fim. Então, você precisa retirar pra usar o se não. Se você fizesse um outro se, você poderia finalizar aquela etapa. Daria certo também. Beleza? Então, aqui, ó. Eu fiz ao contrário. Então, eu tenho que mudar a cor. A cor do vermelho está escrita aqui, ó. Ó. Que é o CL Red, né? Eu não gosto dessa cor vermelha do Profit. Então, eu gosto de usar a base do RGB, que é 255 pra vermelho. Então, eu sei que essa cor representa o vermelho. Então, eu só digito 255 no Paint My e ele vai entender que é vermelho. Se eu der aqui, ó, salvar, você já vai perceber que o que tiver de baixo, ele já printou aqui de vermelho. Beleza? E essa é uma regra muito bacana, tá, gente? Muito bacana mesmo. Então, vamos lá. Beleza? Feito isso, eu agora quero, pra deixar a coisa mais legal, eu quero plotar o que eu coloquei, que são plotar essas médias que eu coloquei aqui. E pra eu plotar, eu tenho um comando chamado plot. Então, eu quero plotar primeiro, eu quero plotar a VMR, tá? Fecha o parêntese do ponto e vírgula. E o segundo plot, aí eu chamo de plot 2, eu quero plotar também a VML. Ou seja, plotar a média rápida, plotar a média lenta. Beleza? Fiz isso aqui. Quando eu der aqui, ó, salvar, nesse ponto não vai acontecer nada. Por quê? Porque agora ele também, além de uma coloração, ele se transformou num indicador. Então, eu clico com o botão direito na tela, inserir indicador, e vou colocar lá o nosso tutorial 1. Tá ele aqui, ó, tutorial 1. E eu insiro ele dentro do gráfico e dou OK. Você vai perceber que ele vem com a regra de coloração junto dele, né? Então, você vê que as médias também estão pintadas da mesma cor dos quêmeros. Então, o que eu vou fazer agora só pra melhorar isso aqui? Eu venho dentro da programação aqui, ó, e aí eu posso mexer em várias coisas. Ah, não fiquei satisfeito com aquelas cores. Quero plotar de outras cores. Você pode também. Mas você pode simplesmente vir aqui, ó, nessa base aqui, que são as propriedades do que tá programado aqui, ó, clicar nela, e aí você vai mudar essas linhas aqui. Se você quiser, por exemplo, aproveitar a programação, você pega aqui, ó, e deixa elas brancas. Aumenta aqui um pouquinho a espessura. Vem na segunda também, deixa ela branca. Aumenta aqui um pouco a espessura, que ela vai pegar, a partir do momento que você salvar, ela vai colocar um pouco mais largas, e quando ele não tiver legal pra você operar, tanto as médias quanto os candles vão ficar dessa cor aqui. Se você preferir não usar a regra de coloração nas médias, você clica com o botão direito nelas, e exclui, ó, em cima das médias você exclui a regra de coloração do, apenas do indicador, tá? Ela vai ficar branca e você pode definir cores pra ela, cores que você quer. Então eu quero deixar sempre aqui, ó, a minha média rápida, eu chamei ela de plot 1, tá vendo aqui, ó? O plot 1 é a VMR. Então a minha linha 1 é a linha do primeiro plot. Eu vou deixar a média rápida como verde, sempre, e vou deixar sempre a minha média lenta como vermelho. Sempre como vermelho. Dou aplicar, dou ok e salvo. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Agora eu vou ter mais claro ainda, na minha opinião, que se você tem um distanciamento, uma abertura entre essas duas médias, a verde por cima é compra. Se você tem a mesma coisa, uma abertura entre elas, e a verde por baixo e a vermelha por cima, é venda. E aqui você já criou o seu primeiro, primeiro programinha. Não vou deixar isso aí pra vocês, pra vocês baixarem. Eu quero que vocês prestem atenção em tudo que foi falado aqui e vocês comecem a brincar, tá bom? Então vamos lá agora pra mexer com outros detalhes. Se você quiser mexer com outras coisas aqui dentro, por exemplo, digamos que você quer pegar o cruzamento da média. Você quer pegar apenas aquele cruzamentinho da média. Então eu vou dar aqui, ó, é só eu pegar duas barrinhas e fazer assim, ó, barra, barra, que aí eu elimino essa coisa aqui, mas eu não preciso apagar, ó, barra, barra, e aí elas deixam de funcionar. Elas ficam verdes, tudo que fica verdinho aqui, porque deixou de funcionar naquele momento. E vou criar outras regras aqui. Agora, uma regra que só vai pegar o cruzamento. Então, por exemplo, se, tá, aí eu coloco assim, ó, o fechamento, fechamento. Quando eu abro aqui essa chave, essa chavinha quadrada, né, que é o outro é colchete, eu chamei de chave, mas é colchete, né, e aí eu coloco o número 1 nele e fecho. O que que significa isso, Albert? Isso significa o fechamento do candle anterior. Se você quiser colocar dois candles anteriores, você coloca, por exemplo, dois. Então, se o fechamento de dois candles anteriores, parará, 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 faça isso, isso e isso. Então, é assim, mas vamos deixar somente um mesmo. Se o fechamento do candle anterior, ele for menor do que V, é, desculpa, 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 eu quero fazer o cruzamento das médias, né? Então, não é fechamento, é a média, tá? Então, eu apago esse fechamento aqui e coloco. Se a média V, M, L, se a média rápida anterior, certo, for menor do que a média V, M, L, a média lenta também anterior, beleza? Aí eu fecho parênteses. E, aí eu coloco I, e se agora, no momento, a média atual, que é V, M, L, aí se ela tiver sem 1 atrás, sem nada, ela tá falando o quê? Que essa média é a média atual, a anterior foi menor. E a atual vai ser o quê? Maior do que V, M, L. Então, então, vamos pintar um candle que mostrou o cruzamento, eu vou paint bar, vou pintar a minha barra, certo, de verde, CL, lime, que é a cor do verde, ponto e vírgula. Vamos só ver se esse primeiro já deu certo. Cliquei aqui, vamos dar uma olhada, ó, toda vez que houve cruzamento, ó, houve um cruzamento aqui pra cima, tá vendo, ó? Então, ele pintou de verde, houve outro cruzamento aqui, ele pintou de verde também, houve outro cruzamento aqui, ele pintou de verde também, houve outro cruzamento, ele também pintou, tá vendo? Então, a gente tem aqui os cruzamentos aqui. Beleza, isso aqui pode, né, como ele ficou bem na parte superior, você pode falar assim, ah, não, Beto, mas aqui é um falso sinal. Gente, é só um exemplo que eu tô dando, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Então, se for o contrário, é só eu pegar isso aqui, tá, e dou CTRL C, e depois eu dou CTRL V, tá? A gente faz, se a anterior for maior, e a atual for menor, então eu vou pintar de vermelho. Aí eu mudo aqui pra vermelho, como eu disse pra vocês, o vermelho eu gosto de usar o 255. Feito isso, eu dou salvar, e aí, tá lá, ó, quando ele cruzou pra baixo, ele vai pintar de vermelho. Cruzou pra baixo, pintou de vermelho. Aqui, no caso, ó, houve um cruzamento duplo, né? Então, você vê que ele pinta de vermelho aqui, e depois ele volta, pinta de verde, tá? Então, é isso, gente. É isso, é desse jeito que você começa a pensar as suas coisas, a tudo aquilo que o seu tempo de tela te mostra, pra que você possa criar coisinhas bobas. Mas, às vezes, você tem um setup e tal, mas tem uma coisa além do seu setup que só você vê. Você usa lá e faz isso. Vou dar só a última dica pra finalizar todo esse processo. Se você quiser usar um indicador, né? Então, deixa eu tirar aqui, por exemplo, ó, tirar, isso aqui também, eu vou criar uma nova. Se você quiser criar com indicador, é fácil também. Nesse campinho aqui, ó, de funções, existem as funções com os indicadores que são nativos aqui do Profit, tá? Então, você tem que estudar um pouquinho como é que funcionam esses parâmetros desses indicadores, pra você ter uma noção. Deixa eu procurar aqui se ele tem a VWAP. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que tem aqui. Pará, 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 pará. Tem aqui, ó, VWAP. Vamos fazer um simples aqui, ó. Se, se, é, o fechamento, aí eu vou abrir de novo o fechamento, fechamento, ele for maior que a VWAP, aí eu trago a VWAP pra cá, ó. E a VWAP, ela tem um parâmetro, eu gosto de usar três. Então, se ela for maior do que essa VWAP, três, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai pintar a barra, tá? De CLLime. Beleza? Então, Paint Bar, só que aí eu tenho que colocar o então aqui, ó. Então, pinte a barra de CLLime. Vamos ver se isso tá funcionando? Peguei aqui, salvei. Pronto. Você repara que tudo que tiver acima da VWAP, né? Vamos colocar uma VWAP aqui pra ver? Indicador. VWAP. Tá aqui a VWAP. Vamos inserir ela dentro do gráfico. E dá OK. Você percebe que tudo... Opa, nem tudo. Ele colocou aqui... Tem que estudar direitinho aquele negócio lá. Mas ele... Deixa eu ver se é um outro parâmetro aqui. Às vezes não é esse o indicador. Mas eu acredito que vai dar pra vocês entenderem. Vai dar pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Não, ele não tá pintando certinho, não. Mas vamos pegar aqui um outro. Eu nunca usei esse indicador aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Vamos pegar um outro, por exemplo. Pará, pará. Deixa eu ver um aqui. Facinho da gente olhar. Vai ver? Todos os indicadores, eles vão estar aqui, tá? Todos eles vão estar aqui. Então, se você achar um indicador que você gosta, basta você trazer ele pra cá, né? Olha aqui, ó. A gente tem, por exemplo, a Tilson, né? Então, se o fechamento... Você pode trazer a Tilson pra cá. Tá, ó. E a Tilson, o parâmetro que eu sei da Tilson, né? Se você pegar uma média de Tilson, como que ela funciona, ela tem normalmente... Ela tem um valor que é uma... A média dela tem um valor e existe um outro parâmetro. Então, eu gosto muito de usar a Tilson 0.55. Então, o que for maior do que a Tilson 0.55, vírgula, a média dela, uma Tilson 5, então, ele vai uma 0.55, tá, gente? 0.555. Aí, eu tenho que fechar aqui o parênteses, né? Porque a Tilson abre outro parênteses. Então, pinta de verde. Vamos ver agora? Ó, tudo que tá acima da média Tilson, ele pintou de verde. Pra você ver como é que ficou, se tá certo, você vem aqui, insere no indicador, insere a média Tilson. Tá ela aqui, ó, Tilson T3. Insere dentro do gráfico, coloca aqui e coloca ela nos mesmos parâmetros que nós colocamos lá, que foi a 0.55, né? Então, vem aqui, ó, o fator é o 0.55 e a média dela é assim. Dá a aplicar. Eu vou colocá-la aqui numa outra cor aqui, pra ficar mais claro. Um branco, eu vou colocá-la aqui mais larga. Ó, e você vai perceber que tudo que tá acima dessa média foi pintado de verde, ó. Tudo que foi acima da média foi pintado de verde. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Tudo que vocês tiverem aqui com relação a como é que funciona o parâmetro de cada um desses indicadores. É só você estudar um pouquinho dele. Pra você saber disso, você coloca o indicador na tela, certo? E vem aqui, ó, apaga os dois, é... As duas, os dois parênteses que tem nela e abre o primeiro parênteses. E esse primeiro parênteses vai colocar aqui, ó. Ele chama Time Agree By Cell. Ele tá aqui, ó, alerta de variações. Ele é um valor inteiro. Então, você tem que estudar em cima dele como que ele funciona. Você deixa o mouse parado em cima dele. Que ele vai mostrar lá, ó, indicador, tá lá? É um indicador de tape read desenvolvido pela Scalper Trader. Parâmetro dele, variações inteiras. O resultado dele é do tipo real, ou seja, do tipo float. E assim, você vai entendendo de qualquer um dos parâmetros que você venha colocar na sua programação. E você vai saber como que você vai colocar valores ali dentro. Beleza, galera? É difícil? Fácil não é? Mas besteirinhas pra você fazer, você consegue fazer sem ser programador. Basta você dar um pouquinho ali e ir testando algumas coisinhas com essas simples funções que eu mostrei pra você aqui. Que é o se, que é o início, que é o fim, que é o então e que é o peite barro. Beleza? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. A aula ficou um pouco longa. Sapeca o dedo no like. Vamos pra cima e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho